Olá, estamos com você. Este é um dia muito especial porque ele é o dia que o Senhor Deus fez. Fez esse dia para você vivê-lo na plenitude do amor, da graça, da bondade, de tudo que Deus tem para você. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós estamos hoje aqui com uma camisa linda do Congresso Mulheres Virtuosas. O Congresso das Virtuosas, eu convido você a participar conosco, começa hoje. Hoje é o primeiro dia dessa grande festa onde Deus vai falar conosco. Ele nos está promovendo este momento para lidar, trabalhar, arrumar mais a gente, deixar-nos mais bonitas, mais especiais, interiormente, falando conosco e nos levantando. Hoje, dia 10, amanhã, dia 11 e sábado, dia 12, no Auditório Canaã, aqui no Complexo Canaã. E você poderá estar conosco, tá bom? Hoje vai começar às 19 horas, amanhã, durante todo o dia aqui no Auditório. Vai ter muitas atividades e depois à noite e sábado durante o dia também. Pela manhã, palestras, tarde e noite. Vai ser um momento muito, muito especial. Eu já estou antecipando e estou louvando a Deus, porque todo o Congresso que eu participo aqui da Iadã, Deus fala ao meu coração. Eu sou tão renovada, tão fortalecida. Eu posso contar do último passado, onde a primeira noite, eu não conhecia aquela preletora. Agora eu a conheço, já tive a oportunidade de estar em outros momentos com ela. E ela não conhece a minha história, mas parece que Deus pegou ela e falou tudo o que eu precisava para a minha situação. Eu chorei do começo ao fim. Então, hoje, Deus tem uma palavra tremenda para você. Você não pode perder. Sim, pode pela TV, é importante que seja televisionado. Mas o mais importante é que você esteja ali. Sabe, sentindo a presença do Senhor, junto com as irmãs e junto com todas aquelas pessoas que estão com um só propósito, exaltar Jesus e também ser ministrados por Jesus. Então, eu convido você, eu já estou com a minha camiseta aqui, da camisa da Virtuosas, tem tantas lindas. E se você não tem, não tem problema, pode vir do jeito que você quiser. Mas contanto que você venha para receber essa bênção do Senhor. Eu estou falando agora ao vivo, neste momento pela manhã. Então, você de qualquer igreja, de qualquer denominação, e mesmo que você não tenha uma igreja, de onde você estiver, venha estar conosco, tá bom? Hoje, Deus tem uma palavra para você no Salmo 36. Vamos refletir um pouco. Tem uma matéria muito importante também aqui, de uma visita que nós fizemos este final de semana, uma comunidade de Miracauera. Eu quero já enviar um abraço especial ao pastor Amadeu, sua esposa, a pastora Rosimar, um casal muito valente, guerreiro. E nós tivemos a oportunidade de estarmos ali nesta comunidade, agora, esta semana passada, no final de semana. E daqui a pouco mais, no próximo bloco, vou mostrar para você um pouco do que aconteceu, tá bom? E nós vamos, então, estarmos vendo essas imagens. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus no Amazonas, da Faculdade Boas Novas e da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Mas ele é também um oferecimento teu, que abençoa, que ora, que contribui para que esta obra chegue a muitas famílias, muitas pessoas. A Boas Novas, ela entra onde você não pode entrar. Muitas vezes você quer visitar uma pessoa, pode ser que ela esteja presa fisicamente, uma penitenciária presa a um leito de um hospital, mas a Boas Novas entra. E ela entra a qualquer hora. Ela entra pelas madrugadas, levando palavras de vida, levando salvação, edificação. E quando você semeia, você abençoa, você está garantindo isso. E você está, então, construindo, edificando o reino de Deus. Construtor de reino é aquele que abençoa e semeia na Boas Novas. Nós vamos orar com você no último bloco deste programa. E nós vamos, então, neste momento, ter aí um número na tua tela para você ligar. Você pode ligar para nós e colocar o teu pedido para os nossos atendentes. Que vão passar para mim e, no final do programa, nós vamos orar com você. Levantar um clamor a Deus pela tua causa, pela tua necessidade. Tá bom? Você não está só. Você tem uma família. A família abrindo a Bíblia. E nós vamos nos juntar com você e orar com você também. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Minha Bíblia já está aqui no Salmo 36. Salmo tremendo da Palavra do Senhor. E daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. Tchau.